Muito... muita gente já... nós falamos até aqui na semana passada sobre o funcionamento, né? Das unidades básicas de saúde, horários especiais de funcionamento. E muita gente já estava informada, aí ó, vai ter atendimento lá no Porto Alegre, no dia tal, dia tal vai ser atendimento lá na Primavera. Só que, uma decisão foi tomada. Ponto facultativo na sexta-feira, dia 30, e isso pode envolver também as unidades básicas de saúde. Nós vamos falar a respeito desse assunto com a Gorete Santos. Ela está ao vivo e traz detalhes aqui no nosso Jornal do Piauí. Gorete, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Jéssia, você e a todos. Pois é, Jéssia. Serviço ambulatorial, né? Suspenso. E a vacinação para a Covid-19, que havia sido divulgada, né? Na verdade, todo o cronograma que começou na segunda-feira e se estenderia até o final de semana, que foi divulgado esse cronograma pela Fundação Municipal de Saúde. Agora, claro, há uma mudança em função desse decreto do ponto facultativo da próxima sexta-feira. Então, as unidades básicas de saúde, claro, não vão funcionar. A gente vai falar sobre isso agora com a Emanuele Dias, que é a coordenadora da vacinação aqui na capital, trazendo para a gente como é que fica, então, né? No caso, fecha tudo. As pessoas que não se vacinaram, que estavam com esse planejamento, devem procurar essas unidades até amanhã, quinta-feira. Boa tarde. Boa tarde. Isso, exatamente. Hoje e amanhã, a gente ainda está com ponto de vacinação no Teresina Shopping, aberto, atendendo a todo o público a partir de cinco anos. Amanhã, quinta-feira, também teremos nossas unidades básicas de saúde funcionando, atendendo também ao público para vacinação, 12 anos e mais, e também as unidades básicas que atendem as crianças, atendendo normalmente a esses públicos. E na sexta-feira, com o decreto, as unidades básicas estarão fechadas. Então, na sexta, sábado e domingo, a gente não vai ter as unidades básicas abertas, como previsto. Elas vão estar fechadas e a gente retoma o cronograma na segunda-feira, para vacinação com abertura de agendamento para a segunda dose das crianças de seis meses a menores de três anos, às 17 horas, através do vacine já, e também com o Teresina Shopping, de segunda a sexta-feira, e as unidades básicas, toda terça e quinta-feira, também ofertando as vacinas contra a Covid. Havia previsão, inclusive, da vacinação no shopping até o sábado, né, dia 31. Mas aí, como a equipe trata-se de uma equipe que é da Fundação Municipal de Saúde, lá também deve fechar, portanto, e aí só retorna na segunda-feira, Manuela? Isso, lá no ponto de vacinação do Teresina Shopping, funciona até esta quinta-feira, sexta, sábado, estará fechado, e a gente retoma com a vacinação na segunda-feira, né? A vacinação, assim como os outros serviços da atenção básica, não são considerados serviços de urgência, né? Então, esses serviços vão estar fechados, cumprindo o decreto que foi estabelecido para esta sexta-feira. Então, a gente não vai estar com esses pontos de vacinação, até porque esta semana, realmente, a procura já vem sendo bem menor, né? Muitas pessoas já estão viajando, Então, quem ainda não se vacinou, que quer vacinar antes de realizar a viagem, antes da virada do ano, pode estar procurando os pontos de vacinação até amanhã. Gerson, tem uma pergunta. Pois não, Gerson. Doutor Emanuele, agora está acontecendo um mato, né, dos médicos que estão querendo aí rever questões de 13º, vínculos, principalmente aqueles que são temporários. E aí, com um anúncio, inclusive, de uma assembleia no dia 9 de janeiro. Quero saber como é que vocês perceberam as mudanças nas rotinas das unidades de saúde na cidade de Teresina, em função desse recesso concedido pelos próprios médicos a si mesmos durante uma assembleia que aconteceu na sexta-feira. A população sentiu algum tipo de problema e dificuldade? Então, a gente conseguiu manter todos os nossos serviços da atenção básica funcionando. A gente tem 90 unidades básicas de saúde, então, apesar de alguma unidade ou outra ter o seu serviço comprometido, mas a gente conseguiu manter em boa parte das unidades básicas de saúde todos os nossos serviços sendo ofertados. Então, a gente vai aguardar para ver como que vai ficar essa questão após essa assembleia que ainda vai ocorrer nos próximos dias. Muito obrigada, então, Emanuele Dias, coordenadora da vacinação, trazendo, portanto, a atualização, né, que ainda não se vacinou, estava planejando, tem hoje e amanhã, quinta-feira, e aí somente próximo ano, Jéssio, a partir de segunda-feira, vacinação sendo retomada.